Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 30 mil pessoas aguardam por um transplante de órgãos no Brasil. Novo trecho da Avenida Augusto Montenegro será interditado em Belém. Idosos participam de competição. Canteiros do centro da capital paraense são sinalizados. O trabalho é feito por um cidadão comum. E no nosso quadro de nutrição vamos falar sobre obesidade infantil. Hoje é segunda-feira, 30 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Mais de 30 mil brasileiros aguardam por um transplante. No estado do Pará são realizados transplantes de rim e córnea. E mais de 1.500 pacientes estão na fila de espera. A falta de informação e problemas na infraestrutura hospitalar são os principais desafios para a adoção de órgãos e para a realização dos transplantes. É o que você acompanha agora na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Nas ruas o assunto ainda é tabu. Eu tenho medo da morte cerebral, se já morreu ou não, da palavra final. Isso me amedronta. Este pensamento reflete no número de doações. Em 2014 foram realizados apenas 29 transplantes de rim no Pará, enquanto 750 pacientes aguardam na fila de espera. Para a córnea são mais de 900 pessoas que esperam a doação. Ambos transplantes são realizados no estado. Nós estamos numa situação que desde 2012 esses transplantes estão estagnados. Nem aumentou e nem diminuiu a questão da realização dos transplantes. Mas a fila de espera em 2014, nós observamos que ela cresceu muito mais do que ela diminuiu. Há três hospitais no Pará que possuem uma comissão intrahospitalar de doação de órgãos. O Hospital Ofiloiola, o Hospital Regional de Santarém e o Hospital Metropolitano de Belém. O trabalho dos profissionais de saúde é buscar diariamente nesses locais doadores em potencial. Ano passado, a Secretaria de Saúde contratou uma comissão de neurologistas e adquiriu aparelhos para detectar a morte cerebral, a fim de agilizar a doação em hospitais da rede pública na região metropolitana de Belém. Após a contratação de neurologistas para diagnosticar a morte cefálica, a partir do exame complementar portátil, os pacientes potenciais doadores deixaram de ser trazidos aqui para o Hospital Ofiloiola. Antes, todo o processo, desde a doação, a captação e o transplante do órgão eram feitos exclusivamente pelo hospital. Agora, se o hospital onde o paciente está tiver infraestrutura, a doação pode ser feita direto no leito do paciente. Durante anos, o doador, por exemplo, se ele fosse identificado lá no Metropolitano, esse doador, ele abriu o protocolo de morte cefálica e depois ele era transferido para o Ofiloiola para fechar esse diagnóstico e então, depois de fechado, ter a captação dos órgãos. Somente no Ofiloiola era realizado. Agora não. Com a compra desses equipamentos e com a contratação desses neurologistas, agora o doador, ele não precisa mais sair do hospital onde ele está para fazer a captação no Ofiloiola. Essa captação pode ser feita no Metropolitano ou em qualquer hospital onde o doador está, desde que tenha estrutura para realizar a captação ali. Outra dificuldade na realização dos transplantes é a falta de autorização da família para a cirurgia. Ano passado, a taxa de negativa familiar ficou em 46% no Pará. Poucos têm o pensamento de Risolete. Ajudar as pessoas que precisam, que hoje em dia é o que mais nós precisamos no nosso país. Ajudar as pessoas, né? Que está faltando muito amor e carinho. Para reverter a falta de informação, existem as campanhas educativas que mostram à população o que é a doação de órgãos, explicam a morte cerebral e tiram dúvidas sobre o sistema de transplantes. E é importante também a população saber que é um direito do cidadão, seja ele um doador de órgão ou não. Mas se foi observado que ele não está respondendo aos sinais vitais cerebrais, é um direito do cidadão que aquele hospital, aquela equipe que está assistindo, abra o protocolo de morte encefálica e que se feche esse protocolo com dois exames clínicos e um exame complementar. É um direito de todo cidadão que está com este quadro de morte encefálica, que este protocolo seja fechado, seja ele um doador ou não. Começa hoje a programação da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belém, alusiva à luta contra a AIDS com o tema Solidariedade, Prevenção e Vida. Essa luta é todo dia. Ações de prevenção educativas e de cidadania serão realizadas até o dia 12 de dezembro em vários pontos da capital paraense. A programação faz referência ao 1º de dezembro, em que se comemora o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E segundo a SESMA, a meta da programação é atingir mais de 100 mil pessoas. Além de outras ações, a SESMA realizará 300 testes de HIV, 100 testes de sífilis, 100 testes de hepatite B e C e distribuirão materiais informativos. E ainda falando de saúde, no próximo dia 4 de dezembro, a Universidade do Estado do Pará, em parceria com a Sociedade Paraense de Pediatria, realizará uma ação gratuita para prevenir deficiências em recém-nascidos. Testes de olhinho e linguinha serão oferecidos. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, os testes da orelhinha e da linguinha são exames que os recém-nascidos não podem deixar de fazer. E para falar de uma ação que acontece no dia 4 aqui em Belém, está aqui ao meu lado a Márcia Maciel, que é coordenadora da campanha. Obrigada, Márcia, por conversar conosco. É importante a gente ressaltar que esses exames são fundamentais para garantir a saúde do bebê. Com certeza. A saúde integral do bebê, ela começa no pré-natal. Nós estamos com uma campanha grande, orientando as mães, não só dos testes, como também do pré-natal. E o teste do olhinho e da orelhinha, da linguinha, do coraçãozinho, do pezinho, são fundamentais para a saúde do bebê. O teste do olhinho, ele é um teste que deve ser feito logo na maternidade, antes do bebê nascer. Mas como nós estamos com várias dificuldades em relação à disponibilização desses testes nas maternidades, como docente da UEPA, da Universidade do Estado, nós organizamos essa campanha para poder atender a nossa comunidade. Então, dia 4 de dezembro, no Centro Social Alegria, na Marquês de Erval, nós vamos atender os bebês das 14 às 17 horas, com o teste do olhinho. E temos também uma fonoaudióloga, chama Luciana Seric, que realizará o teste da linguinha. Agora, Márcia, a partir de quantos dias é o ideal do bebê fazer esses exames? Pois é, como eu falei para vocês, o teste do olhinho é feito logo na maternidade, pode ser feito até o nascimento, mas pelo Ministério da Saúde é preconizado que seja feito até o primeiro mês. Para ampliar para os nenéns que perderam a oportunidade, nós ampliamos até o terceiro mês. Então, nenéns até o terceiro mês de vida podem nos procurar no dia da campanha. Agora, qual a expectativa da realização dessa campanha e de vocês da coordenação? Nós já tivemos uma campanha em 2013, que foi um sucesso. E nessa campanha, nós atendemos 824 crianças durante uma semana. Então, nós esperamos que nós vamos ter bastantes crianças, porque realmente não tem disponível na rede pública. Então, eu queria que você fizesse esse convite para as mães e os papais também levarem seus bebês para essa ação. Então, nós estamos aqui convidando todas as mamães que tiveram bebês recentes, até 3 meses, que não tiveram a oportunidade de realizar esses testes, que serão gratuitos, por especialistas treinadas e capacitadas, junto com toda uma equipe de saúde que vai estar lá. Tá certo. Então, obrigada, Márcia, pelas suas informações. Lembrando que a ação acontece no dia 4 de dezembro, no Centro Social Alegria, localizado no bairro da Pedreira. Marcos, é com você. E vamos voltar a falar sobre saúde. O IBGE informou que 15% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos têm obesidade infantil. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque conversa com Patrícia Nascimento sobre a obesidade infantil. Na infância, a alimentação das crianças acaba sendo muitos doces, alimentos industrializados, com muito sódio, o que pode não ser tão saudável para a maioria dos pequenos. Na entrevista de hoje aqui com a nutricionista Tayana Albuquerque, a gente vai tentar esclarecer um pouco mais sobre o que seria obesidade infantil. Muito obrigada, Tayana, pela sua presença. Mais uma vez aqui conosco, como é que a gente pode caracterizar obesidade infantil? Quando é que os pais devem ficar alertas? Bem, então a obesidade infantil é quando a criança, ela apresenta mais de 15, ela está 15% acima do peso de acordo com a idade e altura dela. Então, é preciso, quando os pais suspeitarem que a criança está em excesso de peso, ela deve procurar o pediatra para que faça avaliação e, com certeza, confirme o diagnóstico. Agora, existem algumas pessoas que falam sobre aquela coisa de tendência a engordar. Isso acontece com crianças? Crianças que têm mais facilidade de ganhar peso ou é realmente culpa da má alimentação? Isso é uma pergunta muito interessante, porque existem fatores genéticos que podem influenciar para o ganho de peso da criança, mas a genética por si só, ela só vai se expressar se o ambiente for favorável. É claro que algumas crianças podem ter algumas doenças hormonais, elas podem estar fazendo tratamento com corticoides, que aí com certeza vai levar ao ganho de peso. Porém, não é só a questão genética que vai fazer com que a criança ganhe peso, e sim todo um ambiente propício para isso. Então, se na casa da pessoa, todas as pessoas se alimentam de forma ruim e são sedentárias, a probabilidade é muito maior que a criança se torne sedentária e tenha uma alimentação ruim também. Agora, algumas pessoas, quando ganham peso na idade adulta, acabam culpando um pouco aquela coisa do metabolismo. Isso existe também com criança ou toda criança tem o metabolismo acelerado e não tem nada a ver com isso? Então, existem algumas doenças que elas podem interferir, mas via de regra, se não foi diagnosticado nenhuma doença hormonal, nenhum tratamento clínico que possa estar interferindo no ganho de peso, a recomendação que a gente dá para as crianças para manterem a saúde é a alimentação equilibrada e prática de atividade física. Isso é o que é normalmente recomendado e o que realmente as pessoas deveriam seguir. Agora, nas prateleiras dos supermercados, a variedade é imensa, né? As possibilidades de doces, alimentos à base de leite. Qual é a principal recomendação em relação à alimentação das crianças? Bem, então, é o que eu sempre digo. Se tem em casa, a criança come o que tem em casa. E se tem em casa é porque os pais compraram, né? De uma forma geral, os nutricionistas não recomendam oferecer alimentos industrializados, açucarados, refinados a crianças até dois anos de idade. Por quê? Porque a criança está na fase de formação do paladar ainda, né? Então, se você oferece somente coisas doces ou coisas salgadas e menos coisas amargas ou coisas azedas, ela vai ter essa predileção pelo doce. E aí ela vai crescer sempre buscando isso, essa coisa doce, o salgadinho, o biscoito recheado, né? E quanto mais os pais oferecerem esse tipo de alimentação para as crianças, mais difícil vai ser tirar isso depois. Então, a recomendação é o seguinte, se você não quer que o seu filho consuma refrigerante, não quer que ele consuma biscoito recheado, não quer que ele se entupa de sorvete, então não compre, não traga isso para dentro da sua casa. Porque as crianças, elas aprendem pelo exemplo, né? Se elas veem os pais consumindo constantemente esse tipo de alimento dentro de casa, quando chegar ao seu mercado, elas vão pedir, com certeza. Agora, algumas pessoas têm aquela ideia de que criança está em fase de crescimento, pode comer tudo, não precisa fazer restrição. Mas existem casos em que as crianças entram numa dieta restritiva, realmente, de evitar esse ou aquele tipo de alimento. Quando é que os pais devem se preocupar em cortar determinados alimentos da dieta dos filhos? Então, se a criança está dentro do peso normal, a palavra-chave é educar. Você precisa manter o seu filho educado na questão alimentar. Se a criança está com um pouco acima de peso, a palavra seria moderar. Então, moderar, não necessariamente cortar as coisas, mas porque à medida que ela vai crescendo, ela naturalmente vai perdendo peso, ela vai entrando no peso normal. Agora, se seu filho está muito acima do peso, você precisa levar um profissional para que realmente a gente possa ver o que pode ser tirado, o que deve ser tirado, de acordo com a condição clínica dessa criança, de acordo com o que a gente avalia. Porque daí a gente precisa investigar se existem outros alimentos que podem estar trazendo algum prejuízo para a saúde da criança, se ela tem alergia à lactose, ao glúten, alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido, a gente precisaria excluir certos alimentos. Mas nenhuma dieta restritiva, independente se é criança, independente se é adulto, ela é benéfica. A palavra, então, no geral, é equilíbrio. Agora, no caso das gestantes, por exemplo, a alimentação da gestante já interfere no biotipo, nos hábitos que aquela criança vai ter no futuro, é preciso também tomar cuidado com isso? Com certeza absoluta. Hoje em dia a gente já tem um estudo mais avançado da nutrigenética, da nutrigenômica, provando isso. Não só da gestante, do pai. Se o marido está acima do peso e a mulher está acima do peso antes dela engravidar, então você já vai passando essa carga genética de informação para esse bebê, o que pode influenciar. Mas é como eu estou dizendo para vocês. Então, não é só a questão genética que vai determinar. É o ambiente. Hoje a gente sabe o quê? Que o ambiente modula essa expressão genética. Então, é preciso que, mesmo que os pais estejam acima do peso, que consigam oferecer para a criança um ambiente menos obesogênico, para que ela consiga, então, se manter no peso saudável. Até porque a criança, quando ela engorda na infância, ela tende a permanecer obeso, ela tende a ter mais problemas futuros com a saúde, mesmo que ela volte ao peso normal depois. Agora a gente sabe que uma outra questão importante é a amamentação. Qual é o risco ou quais são as consequências de interromper a amamentação antes dos seis meses de vida da criança? Ou qual é o benefício de manter a amamentação, a alimentação exclusiva do leite materno da criança por mais de um ano de vida? Como é que a gente deve entender essa questão da amamentação, do fato da criança ser amamentada no leite da mãe, para a vida futura dela? Bem, então, quanto menos produtos industrializados você utilizar na alimentação do seu filho é melhor. Quanto menos, melhor. Então, quanto mais natural for essa alimentação, mais saúde você está proporcionando para o seu filho. O leite materno, ele já vem na composição ideal. Então, quando a mãe oferece, ela está oferecendo amor, ela está oferecendo os nutrientes na dosagem ideal, ela está oferecendo uma espécie de vacina para o seu filho. Então, ela está proporcionando saúde. E isso é uma benção à mulher que pode amamentar. É uma benção tanto para a mãe quanto para o filho. Então, se você tem essa oportunidade de amamentar, amamente exclusivamente até os seis meses. Seu filho não precisa de nenhum outro alimento. Eu sou mãe, também amamentei exclusivamente durante os seis meses. E o meu filho, hoje, ele é uma criança inteligente, saudável. Você não precisa ter medo, né? Por exemplo, algumas mulheres têm medo com a questão do corpo, do próprio corpo. Outras acham que a criança, ela precisa de um reforço. Acreditem, as crianças não precisam de outro reforço até os seis meses, somente o aleitamento materno. Só para a gente finalizar e esclarecer, quando os pais começam a ficar atentos em relação ao peso do filho, eles devem procurar ajuda direto com o nutricionista ou o próprio pediatra pode ajudar nesse sentido? A consulta com o pediatra, ela é fundamental. Esse acompanhamento com o pediatra é fundamental, né? Então, o pediatra, normalmente, ele faz os encaminhamentos. Se ele precisa ir ao endocrinologista, se a criança precisa ir ao nutricionista, é claro que a mãe, ela pode levar diretamente no nutricionista, né? Algum nutricionista que tenha essa especialização dentro da área infantil. Mas o ideal é que você faça o acompanhamento constante com o pediatra, né? E se você tiver alguma necessidade, alguma dificuldade de gerenciar a alimentação do seu filho, procure um nutricionista independente disso, né? Para você aprender pequenas estratégias para tornar o seu filho, deixar a alimentação do seu filho mais saudável. Tá certo. Muito obrigada, Tayana, mais uma vez pela sua participação. A gente lembra você de casa, que a nutricionista Tayana Albuquerque agora faz parte aqui da colaboração do Nazaré Notícias. Então, se você quiser mandar perguntas ou sugestões de temas para as nossas entrevistas especiais aqui sobre nutrição, você já sabe que o WhatsApp é o 988023444. Você manda sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão e a gente fala dela aqui ao vivo no Nazaré Notícias. E uma nova pesquisa informa que o Estado do Pará reduziu mortes de crianças no trânsito em 15%. O número de mortes de crianças de 0 a 10 anos em acidentes de trânsito. O Pará reduziu em 15% o número de mortes de crianças de 0 a 10 anos em acidentes de trânsito. Na média nacional, a redução foi de 36%. As estatísticas dão conta de que cerca de 560 crianças foram salvas em todo o país, sejam as ocupantes de veículos motorizados ou então as que se deslocam a pé ou de bicicleta. A redução de mortes de crianças no trânsito foi registrada em 17 estados e em 9 estados a taxa ficou estável, incluindo o Pará. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 500 crianças são diariamente vítimas fatais do trânsito. E ainda falando de trânsito, e agora sobre as obras do BRT aqui em Belém, um novo trecho da Avenida Augusto Montenegro será interditado no próximo dia 5 de dezembro para a construção da estação do sistema BRT. No próximo sábado, dia 5 de dezembro, o trecho interditado na Avenida Augusto Montenegro entre o conjunto da Coab e o entroncamento sentido Icoraci Centro será liberado. A pista será usada como alternativa para a nova interdição que será feita no mesmo trecho no sentido oposto, que restringirá o acesso a veículos na Augusto Montenegro entre as ruas A e C do conjunto Gleba 3. A pista será liberada no sentido Icoraci Centro temporariamente com um contrafluxo que será utilizado principalmente pelos ônibus que precisam trafegar na Augusto Montenegro para Icoraci. As linhas de ônibus que já acessavam o centro da cidade pela Centenário terão o itinerário da volta também sendo feito pela mesma via, evitando passar pelo local da interdição. Os veículos leves poderão utilizar as travessas 2 e 1 do conjunto Gleba 3 e depois Rua C para então acessar Augusto Montenegro novamente. O tráfego de veículos pesados e de transporte coletivo não será permitido nesse itinerário. E você acompanha ainda nesta edição. Idosos participam de competição em Belém. Canteiros da capital paraense são sinalizados e o trabalho é feito por um cidadão comum. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre a terceira idade. Na última semana aconteceram os jogos de integração dos idosos. A ação faz parte do programa Vida Ativa na terceira idade e busca integrar todas as pessoas que participam do programa através de competições com caráter de socialização. Na piscina eles demonstram força de vontade e vitalidade. As equipes de competição são divididas em três categorias. A categoria A composta por pessoas de 50 a 59 anos, a categoria B de 60 a 69 anos e a categoria C acima de 70 anos. As atividades fazem parte dos jogos de integração dos idosos que participam do programa Vida Ativa na Terceira Idade. A CEEL, preocupada com todas as manifestações da educação física, traz até Belém, região metropolitana do Pará, o programa Vida Ativa na Terceira Idade, é um programa de participação. Ela existe pela efetivação de políticas públicas de esporte e lazer, aqui voltada para o idoso, pessoas acima de 50 anos e as pessoas ditas da terceira idade. O programa é baseado na Lei 8.842 da Política Nacional do Idoso e também do Estatuto do Idoso de 2003 e busca melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa através de uma série de atividades. São atividades que eles já realizam no dia a dia, principalmente as atividades aquáticas, como a natação, e aí tem as competições de pedalada aquática, caminhada aquática, além da natação com prancha, que hoje foi com macarrão. E aí essas atividades eles já desenvolvem no dia a dia. Aqui a gente faz a competição, e a competição serve de mote, na verdade, para que a gente possa ter esse momento de congregação entre todos eles. Para os professores que atuam dentro dos núcleos, as atividades garantem saúde física e mental, além de melhorarem o bem-estar das pessoas. Aqui não há perdedores. Todos são vitoriosos. Respeitando as limitações dele, primeiramente. Porque tem alguns casos que a maioria são hipertensos, uma maioria também tem artrose. Então, os que têm artrose, eles participam mais das atividades aquáticas e dos jogos de salão, como o dama, dominó, xadrez. Aqueles que têm um condicionamento melhor, não têm problema de artrose, então eles podem fazer as atividades fora da piscina, como a queimada, o vôlei, o atletismo. Foi assim que a gente conseguiu conciliar as atividades para eles. Dona Aurinir participa há um mês do programa. Poder praticar atividade e fazer novos amigos é o que a torna ainda mais feliz. Muito bom. Faz bem para a alma. Participar desse projeto é um engrandecimento muito grande para nós. Interagir com as outras pessoas. Os professores são maravilhosos, têm um carinho todo especial para a gente. Evita o estresse, o Alzheimer. Isso faz muito bem para a gente. Eu estou me sentindo muito feliz. Boa Aventura participa do programa desde que ele começou há 15 anos. As atividades mudaram sua vida para melhor. Ficou ativo a vida todo o tempo, para não ficar estacionado. Estacionado, né? Porque senão a pessoa cria ferrugem, né? Então, na atividade aí, a gente vai todo o tempo se reciclando, melhorando, amizade com o pessoal, né? Inclusive a minha esposa participa. Aí quando tem as atividades, nós já viajamos para Castanhal, Colares, Bragança, tudo jogando. Participamos, ganhamos muitas medalhas e pronto, né? E você pode enviar fotos para homenagear Belém e seus 400 anos. Envie para o nosso WhatsApp 988023444 de locais e pontos turísticos que você gosta aqui em Belém. E nós mostraremos toda segunda e sexta-feira aqui no Nazaré Notícias. E temos mais fotos que foram enviadas pelos telespectadores, não é isso, Pat? É isso mesmo, Marcos. Nós já temos as fotos que você enviou para nós pelo WhatsApp, como o Marcos Valério disse, o número 988023444. E a gente já vai mostrando aqui a foto que a Inês Reis mandou para nós do Vero Rio, que é um lugar extremamente agradável aqui em Belém, um ponto turístico ótimo para passar as tardes de domingo, no final de semana, passeio com a família. O Cláudio Cruz nos mandou duas fotos. Ele enviou uma foto antiga do Vero Peso, um ponto também turístico aqui da cidade de Belém e um espaço também histórico aqui da nossa cidade que mostra as memórias da nossa cidade, da capital paraense. A outra foto do Cláudio Cruz é uma imagem aérea da Praça da República à noite, que mostra ali as nossas mangueiras, um outro espaço também muito visitado pelos belenenses pelos belenenses no domingo de manhã. A Bete Vale mandou uma foto do Aquiles Iuri e da Alice no Mangal das Garças, outro ponto turístico. Vale lembrar que você também pode enviar fotos do seu bairro, de outros lugares, não apenas de pontos turísticos, mas de locais que significam, que são significativos para você e que para você também são belos aqui na nossa capital paraense. A nossa próxima foto também é da Bete Vale e a Bete Vale mandou uma foto em família e na foto estão o Juan, a Sandy, a Aline, a Letícia e a Gabriela na Orla de Coraci curtindo a manhã de domingo em família. E além dessas fotos aqui da nossa capital paraense, você também pode enviar outras fotos de outros locais aqui da Amazônia que também são significativos para você e a gente mostra aqui no Nazaré Notícias. A próxima foto que a gente vai mostrar era da Marinette Tavares e ela enviou uma foto dela mesma com o Wesley em Parintins no estado do Amazonas. A gente agradece muito a companhia e a participação de vocês aí de várias cidades da Amazônia Legal aqui conosco no Nazaré Notícias. A outra foto e última foto de hoje é do Tiago Leão da Vila dos Cabanos. Ele enviou a foto dele aí no final da tarde em Salinas também um local muito visitado e um ponto turístico aqui do nosso estado do Pará. Muito obrigado Patrícia pelas fotos. Ok Marcos. Você pode enviar para nós o WhatsApp é o 988023444 e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. O Ministério da Saúde no estado do Acre informou que quatro municípios estão em alerta de risco da manifestação do mosquito Aedes aegypti o transmissor da dengue. Dados do novo levantamento rápido de índice para Aedes aegypti apontam Rio Branco como a única das 18 capitais analisadas em risco de infestação do mosquito transmissor da dengue. A pesquisa mostra que além da capital as cidades de Brasileia, Epitácio-Holândia e Chapuri estão na mesma situação. O resultado ainda apontou outras cinco cidades no Acre que estão em situação de alerta. Capixaba Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Senador Guilmar e Porto Acre. Ao todo, 199 municípios brasileiros estão na mesma classificação. Segundo o Departamento de Vigilância Epidemiológica de Rio Branco, este é o terceiro Lira que Rio Branco participa. Esta semana, o Instituto Evandro Chagas confirmou a primeira morte ocasionada pela doença Zika vírus. A vítima era do estado do Maranhão. Segundo o Instituto Evandro Chagas, a vítima morreu em junho deste ano. Porém, devido à dificuldade de isolar o Zika vírus no material, o diagnóstico só foi concluído na semana passada. De acordo com o exame, o homem era portador de lúpus, doença autoimune e o Zika vírus teria agravado o estado de saúde do paciente. Dados do Ministério da Saúde indicam que 18 estados brasileiros tiveram confirmação laboratorial de casos do Zika vírus. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e também tem sintomas parecidos com os da dengue. A ONG Operação Sorriso vai realizar 65 cirurgias em portadores de fissuras lábio-palatás entre os dias 9 e 12 de dezembro em Porto Velho. Tamila Almeida tem mais informações. As cirurgias são gratuitas e para participarem da seleção os pacientes devem comparecer ao Hospital Santa Marcelina no dia 7 de dezembro levando a documentação de identificação pessoal e do responsável. Quem não mora em Porto Velho terá transporte e alimentação sem custos basta solicitar. Quem for contemplado com a cirurgia terá que retornar no hospital no dia 16 de dezembro para consulta após a operação. Tamila Almeida para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém o tempo fica parcialmente nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 36. Na cidade de Castanhal no nordeste paraense a previsão é de sol entre nuvens com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 34. Em Lábrea no Amazonas a terça-feira será encoberta. O dia terá muitas nuvens com possibilidades de chuva. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima chega a 32. A biblioteca central da Universidade Federal do Pará aqui em Belém está arrecadando livros infantis com o objetivo de presentear projetos sociais nos bairros do Guamá e Terra Firme. Quem tem mais informações é Tâmela Almeida. Serão arrecadados livros de literatura infantil, infanto-juvenil, gibis ou obras que estejam em boa conservação. Todo material arrecadado será destinado a projetos sociais desenvolvidos nos bairros do Guamá e Terra Firme. As doações podem ser feitas até o dia 23 de dezembro no hall de entrada da biblioteca localizada próximo ao prédio da reitoria no campus básico da UFPA. O horário de entrega das doações é de segunda a sexta-feira das 8h às 20h. É a primeira vez que a campanha é realizada e a expectativa da coordenação é que 500 crianças recebam os livros por meio da iniciativa. Tâmela Almeida para o Nazaré Notícias. Começam hoje as inscrições para o processo seletivo 2016 do Bacharelado em Música do Instituto Estadual Carlos Gomes que devem ser feitas pela internet até o dia 18 de dezembro. O período para pagamento da taxa de inscrição a novidade este ano é que a seleção usa a nota do Exame Nacional do Ensino Médio o Enem. O curso oferece habilitação em canto instrumento composição e arranjo e regência de banda. Os 400 anos de Belém estão chegando e como forma de presenteá-la um morador do bairro de Nazaré realiza limpezas e distribui placas de conscientização ambiental pela cidade. Nossa equipe de reportagem foi acompanhar a história desse cidadão paraense que realiza um belo trabalho na capital. Valorizar a cidade por meio de gestos nobres como a limpeza dos canteiros e placas de conscientização é o que faz seu João. Ele tem atividade como uma terapia. Veio com a aposentadoria né tempo disponível precisando fazer alguma coisa para não ficar em casa parado não deixa de ser uma terapia que eu faço com o maior prazer né de ver arrumado bonitinho limpinho Quem passa pela avenida Governador José Malché pode ver as inúmeras placas em cada árvore. Antes elas eram feitas de papel plastificado mas segundo seu João a visibilidade ficou comprometida por isso elas foram substituídas por madeira com as letras pintadas. O objetivo principal é conscientizar a população que passa pela via. Se eu conquistasse a consideração das pessoas das outras ruas e fizessem isso nós iríamos transformar essa cidade num jardim se cada morador considerasse que a calçada na frente da sua casa é sua é sua a vala é sua e se responsabilizasse em mantê-la limpa apesar dos trabalhadores que passam da prefeitura a população colaborasse um pouco mais com certeza que essa cidade não estaria na estatística de uma das cidades mais sujas do Brasil Desde 1997 que o Seu João faz a limpeza dos canteiros das árvores Aproximadamente quatro anos ele resolveu implantar essas placas para despertar o interesse de quem passa aqui pela avenida Governador José Malcher Ao todo são 20 placas implantadas do perímetro que vai da avenida José Bonifácio até a avenida Alcindo Cacela Mesmo com toda a dedicação algumas pessoas não valorizam o trabalho de Seu João Ainda há o problema da pessoa passar e quebrar a flor quebrar arrancar a planta com tudo joga fora e eu colher e ver o que dá para replantar O aposentado acredita que sua ação traz benefícios à cidade Além de tornar tentar fazer com que a rua fique bonita outro benefício é é que você não não permitir que o canteiro seja seja um lixeiro seja um sanitário de cachorro por aí assim Há 18 anos realizando um trabalho voluntário de conscientização o sentimento só pode ser um Feliz Feliz Realizado E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens envie para o nosso WhatsApp 988023444 E se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá eri tutaj o or o ee 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 o